Deus como a gente Estou vivendo um momento de muita alegria em poder trazer para o programa Deus com a gente a história do segundo bispo da minha diocese de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, Dom Tomás Vaqueiro. Homem da simplicidade, homem da humildade, aquele espírito simples do povo da roça, amava sobretudo as vocações. O grande incentivador das vocações sacerdotais, numa época em que a igreja não estava valorizando tanto as vocações, principalmente a formação de novos sacerdotes. Dom Tomás Vaqueiro, enfrentando tantos desafios, tantas incompreensões, edificou um seminário na diocese e corria atrás dos jovens, chamando-os à entrega da vida por amor a Cristo. E conseguiu. Hoje a nossa diocese é muito rica em vocações, graças ao trabalho feito por esse bispo, cuja história você vai conhecer agora. Acompanhe comigo. Dom Tomás Vaqueiro foi um apóstolo das vocações, um bispo que verdadeiramente viveu no meio do povo e que garimpou com todas as forças, homens para o serviço do reino de Deus. Nos remetemos a São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, no ano de 1963. A diocese recém-criada tinha poucos sacerdotes e nenhum deles era da região. Dom Tomás queria formar seu presbitério e para isso não mediu esforços. Ele visitava todos os cantos, todos os setores da diocese, muito animado, no meio da criançada, nas escolas. Ele não só construiu o seminário, mas trabalhou muito pelas vocações. Ordenou muitos padres e ele mesmo lecionava várias matérias no começo, porque é sempre muito difícil ter professores para todas as matérias. Então ele mesmo ajudava, lecionava. E naquela época a igreja começava já a sentir a crise nas vocações. Era uma época pós-conciliar, estava terminando o Conselho Vaticano II. Após o Conselho Vaticano II teve uma grande crise vocacional na igreja. Muitos religiosos, padres, deixaram o ministério. E, consequentemente, também no Brasil, muitos seminários começaram a fechar as portas. Então você pode imaginar que naquela época, um bispo de uma diocese nova, recém-criada, com tantas coisas para fazer, começar a construir um seminário grande como esse poderia parecer aos olhos das pessoas um pouco uma loucura. As pessoas que conviveram com Dom Tomás relatam que, além da busca intensa por vocações, o bispo era um homem muito generoso e que gostava de estar próximo do povo. Muitas vezes, mais próximo até do que os próprios padres. Era muito simples, muito humilde. Então o povo tinha facilidade de chegar a ele e conversar. Olha, eu digo para vocês que era difícil não ser amigo do Dom Tomás. Porque o Dom Tomás, ele era uma pessoa acessível, é uma pessoa como um pai aconselhava, ele dava força, gostava de andar no meio do povo, da diocese. Por isso que ele sabia o que o povo queria. Então era um bispo querido. Ele entrava nas casas com maior simplicidade. Imagine vocês que ele veio fazer uma novena de Natal aqui no meu bairro, na minha casa, comigo. Saí da casa para fazer novena de Natal aqui numa família. Os amigos e pessoas que conviveram com Dom Tomás relatam que, além de simpático e atencioso, o bispo era muito bem-humorado. Ele tinha muito humor. Ele gostava de também fazer algumas brincadeiras, que ficaram famosas na diocese, as brincadeiras que ele fazia. E dizia sempre, e isso em missas, diante de autoridades civis, militares, ele dizia Eu sou tonto porque eu nasci no Alambique, porque a Sununga é a cidade da 51, né? Eu sou tonto desde que eu nasci. Então ele, para dizer que ele não era melhor do que os outros, que ele participava da vida comum de todos os seres humanos. E também ele tinha uma outra brincadeira muito interessante. Ele dizia que quando ele nasceu, se a criança era muito feia quando nascia, o pessoal dizia assim, ah, isso aí é muito feio, ele vai ser padre. E que ele, quando nasceu, era tão feio, mas tão feio, que o pessoal olhou para ele e falou, Ih, isso aí vai ser bispo. Humildade, amabilidade e perseverança na busca por vocações que renderam muitos frutos para a diocese. Daqui saíram nomes importantes da igreja, como o cardeal Dom Arani Tempesta, arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro. Hoje, a diocese de São João da Boa Vista é uma das que mais tem padres proporcionalmente ao número de fiéis em todo o Brasil. E hoje, nós é que estamos colhendo os frutos, porque são frutos que ele plantou. Quer dizer, é uma colheita que até hoje a gente vê como repercute, fruto do trabalho dele. D. Tomás Vaqueiro da diocese de São João da Boa Vista. Obrigado, D. Tomás, por tudo aquilo que o senhor fez na nossa diocese. Que aí do céu, o senhor possa rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas. A gente vai para o intervalo, eu volto daqui a pouco para os momentos de oração e o sorteio do DVD do Papa, São João Paulo II, poemas e orações, e também pedindo a intercessão de Nossa Senhora, a Rainha dos Apóstolos. Não saia daí, eu volto já já.